A gente vai ter um milagre! Olha isso aí. Você tem um milagre? Vamos dar um milagre! Deus te faz rir. masa,哪裡, sei lá! Das cê afirma. Ocema, é o faché, então você... J terminou sem. Você não будете ver, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL